Uma operação antidrogas realizada na cidade de Materlândia terminou com a prisão de um homem de 23 anos. Crack, cocaína, maconha e quantia em dinheiro foram apreendidas. A Vivian Dias está aqui e conta detalhes pra gente. Boa tarde pra você, Vivian. Ei, Nico, boa tarde pra você a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Pois é, olha só. A polícia, né, durante a operação, viu este homem de 23 anos em atitude suspeita. Este homem, assim que percebeu a presença da polícia, ele tentou fugir, viu, com uma sacola na mão. Depois ele dispensou esse material. Ele foi alcançado, tentou resistir à prisão, mas não teve jeito, viu. Ele acabou sendo detido. A polícia realizou as buscas no local e conseguiu apreender ao todo 51 pedras e uma porção de crack, 12 pinos cheios de cocaína, 6 pinos vazios de cocaína, 6 buchas de maconha e dinheiro. Esse homem de 23 anos foi preso e encaminhado para a delegacia da polícia civil, juntamente com todo esse material que foi apreendido pela polícia, viu, Nico. É, obrigado, Vivian, por sua informação. Daqui a pouco você tá de volta. A droga é uma constante também aqui, né. Obrigado. Obrigado.